Bom, os pontos que são comuns em qualquer litígio envolvendo sociedade de advogados e advogados são basicamente três ou quatro grandes pontos. O primeiro é a forma de apuração de haveres. A sociedade de advogados normalmente são muito informais. A divisão dos honorários é feita caso a caso, sem muito registro. Nós, na nossa casa, somos mais informais do que deveríamos ser e do que somos com os nossos clientes. Então, a forma de divisão dos honorários é sempre um conceito muito difícil de ser apurado numa apuração de haveres e numa dissolução de sociedade. Outro ponto que é muito comum é como partilhar os honorários futuros de êxito e os honorários de sucumbência. Como fazer uma divisão que seja razoável entre a sociedade e o advogado que participou do caso e deixa a sociedade. O terceiro ponto é uma discussão que é um pouco ultrapassada, mas é a discussão sobre quem pertence o cliente. O cliente é do escritório ou o cliente é do advogado? Há sociedades que definem claramente isso, outras não. Então, essa é uma discussão que sempre surge. E o terceiro ponto é a forma de apuração do patrimônio líquido do escritório, as questões contábeis, de um modo geral, que sempre são bastante discutidas nas arbitragens envolvendo sociedades de advogados e advogadas. Legenda Adriana Zanotto